Conexão Itajubá está recebendo a gerente geral da agência da Caixa Econômica aqui de Itajubá, Renata Moreira. Renata, é um grande prazer recebê-la aqui. Bem-vinda ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. Nós estamos aqui então para falar sobre o assunto do momento que é o FGTS. E também cumprimento o meu amigo, também gerente, Edmar Ribeiro. Edmar, prazer te rever. Prazer, Edmar. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. Até que enfim nós conseguimos encaixar a agenda, né, Edmar, né, Renata? Bom, então vamos a essa questão aí sobre a medida provisória 889-2019 que estabelece novas regras para o saque do FGTS. Então eu pergunto a Renata, como o gênero se me permite, Edmar, já que é a dama e a chefe também, né, a gênero geral. Renata, e aí, o que que mudou, o que que está acontecendo e quando é que começa? Mas vamos por partes. O que que mudou? Bom, é importante a gente frisar que a nova medida, ela adicionou possibilidades de saque. Então, as possibilidades que já existiam, elas não foram retiradas. Então, nenhum direito do trabalhador está sendo retirado. Pelo contrário, né, está vindo aí novas possibilidades do saque. E a possibilidade que nós já vamos começar a partir desse mês, né, o trabalhador já vai conseguir fazer o saque, nós chamamos de saque imediato. E aí, o que que é o saque imediato? Todo trabalhador com conta de fundo de garantia ativa ou inativa poderá sacar até 500 reais por conta, tá? Então, 500 reais por conta, obedecendo um calendário de acordo com a data de nascimento. E essa, primeiro, como é que ele vai saber a data e a partir de quando isso vai acontecer? Então, nós temos vários canais de informação. Então, é muito importante que o trabalhador acesse um desses canais, eu vou citá-los aqui, para conferir se já está disponível para ele e de acordo com a data de nascimento. Então, os canais, né, vamos aos principais canais. www.fgts.caixa é um dos canais. Ele pode também baixar o aplicativo FGTS. Então, lá no Google Play ou Apple Store, ele consegue baixar o aplicativo. E o canal 0800 724 2019. Então, repetindo, www.fgts.caixa.gov.br Ou baixar o aplicativo FGTS ou 0800 724 2019. E também o Internet Bank, né, Internet Bank Caixa, www.caixa.gov.br. Lá ele vai encontrar o calendário. E aí, pessoal, é importante o seguinte, para a gente não estender muito, né, mas para quem tem conta poupança na Caixa, o calendário já começa agora em 13 de setembro. Então, para o pessoal nascido em janeiro, fevereiro, março e abril, a partir de 13 de setembro o calendário começa. E para quem tem conta na Caixa. Para aqueles nascidos em maio, junho, julho e agosto, a partir de 27 de setembro. Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, a partir de 9 de outubro de 2019. Faço, tem mais? Aí depois começa um calendário para quem não tem conta poupança na Caixa. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a conta poupança na Caixa. Esse depósito, para quem tem conta na Caixa, é automático? Ou o indivíduo tem que ir lá e pedir? Ah, deposita para mim? Não, o depósito será automático. Então, se você tem uma conta poupança na Caixa individual, aberta até o dia 24 de julho de 2019, o depósito será automático. Olha que legal. Agora, para os que não têm conta na Caixa. Exatamente. Aí, quem não tem conta na Caixa, já vai obedecer um outro calendário, que vai começar a partir de 18 de outubro de 2019. E aí, nós temos aí o calendário que vai, os nascidos até dezembro, né? É importante a pessoa consultar em um desses canais que eu citei. Que é o www.fgts.caixa.gov.br. Então, fgts.caixa.gov.br. Ou o Internet Bank, www.caixa.gov.br, 0800 724 2019, ou ainda baixando o aplicativo no celular, só jogar lá FGTS que a pessoa vai encontrar. Esse aplicativo, a pessoa não precisa ter conta na Caixa para baixar. Não precisa ter conta para baixar. Qualquer trabalhador pode baixar. Agora, Edmar, vai ter horário diferenciado nesse período, que é um período longo, né, gente? Vai, vai ter horário diferenciado, né, nós vamos falar aqui. Eu só queria ressaltar a questão do site, viu, Otávio? O site está muito completo, a informação lá está muito boa. Eu dei uma olhada, ele inclusive está visível, está grande, para quem não enxerga direito que nem eu, está lá uma coisa. Está muito, sim, muito interessante. A pessoa sai de casa, quer ir lá no banco para saber, não precisa, está toda a informação. Não, mas se quiser pode? Você sabe que gosta, né? Não, pode, com certeza. Sim, nós estaremos preparados para atender a toda a população, todos os trabalhadores. Mas a gente sabe que os canais alternativos facilitam, evitam a fila, né? Com certeza, com certeza. Então, quais são os horários que vão, quando é que, quando começa e que horários serão, Edmar? Tá, vou passar aqui, vai começar aqui, né, Renato, ok? Então, nós vamos ter horário no sábado também, tá? Eu vou falar os sábados de setembro, que a caixa vai estar aberta para atender o pessoal, tá bom? É, só para me ler aqui, que está pequenininha, eu estou igual a você, Otávio. Sim. Então, sábado, pessoal, anota aí, dia 14 de setembro e dia 28 de setembro, ok? Então, voltando a repito. Dia 14? Dia 14, sábado, dia 14 de setembro e sábado, dia 28 de setembro. Abre de que horas a que horas? O horário vai ser das 9h. De 9h até as 15h. É o horário quase normal, né? Isso, exatamente. 9h às 15h. Não é de 10h às 16h. Não, vamos abrir um pouquinho mais cedo. Abre às 9h. Isso, abrimos as 9h. Então, só para frisar, Otávio, o calendário começa, então, no dia 13h, que é uma sexta-feira. Então, começa no dia 13h, né? Para o pessoal aí, conforme eu falei, nascido em janeiro, fevereiro, março e abril. E aí, no dia 13h, nós também vamos ter um horário diferenciado de atendimento. Vai começar às 8h da manhã. Então, esse horário de 8h até às 10h vai ser um atendimento específico do fundo de garantia. Então, a gente vai ter essa dilatação do prazo de abertura da agência. E na próxima semana, que vai do dia 16h até o dia 20h, a agência continua abrindo duas horas mais cedo para atender o trabalhador. Beleza. Então, eu queria, vou pedir ao Edmar, com quem a gente tem mais contato, você também, Renata, é que mais próximo da data, vocês repassem essas informações para nós lembrarmos ao nosso internauta e à audiência, ao nosso ouvinte, porque isso é muita informação, as pessoas estão ainda meio perdidas, ou se não totalmente perdidas em relação a isso. E, claro, 500 reais caindo na conta, cai bem para qualquer um, mas talvez não caia bem para um internauta aqui que me perguntou, o André, que é um amigo, ele pergunta, e se o correntista não quiser o depósito, como é que fica? Ele é correntista da Caixa, mas não quer o depósito lá no... como é que faz? Então, aí, neste caso, nós estamos chamando de desfazimento, né, e o que que é o desfazimento? Ele tem que entrar em um desses canais que eu citei e desmarcar o crédito automático na conta. Ah, já está marcado, então? Já está marcado. Então, como a gente falou, ele vai ser automático. Então, ele vai entrar no site ou no aplicativo e vai desmarcar esse crédito automático. Chama desfazimento? Desfazimento. Olha que legal, desfazer. Exatamente. Isso. Então, com isso, o dinheiro não vai entrar na conta dele, vai ficar lá na conta do Fundo de Garantia, rendendo da mesma forma. E pode acontecer também, né, que a pessoa não entre lá para fazer e o dinheiro entrou na conta. Ela não entrou lá no site para fazer o desfazimento e o crédito entrou na conta. Ela viu que o crédito entrou na conta, entra no site e pede o desfazimento. E aí, a caixa vai ter até 60 dias para pegar aquele dinheiro que entrou na conta dele e voltar para o FGTS. Mas o ideal é que a pessoa já se planeje, né? Se ela não quer, ela já entra lá e já pede para não acreditar automaticamente. Renata, a pessoa não tem internet. A pessoa está ainda lotada de dúvidas. Ok. Essa pessoa está com dificuldade no telefone. Como é que ela pode ir lá conversar com a Renata? Aí, neste caso, então, né, o ideal é ela procurar a agência. Como eu disse, a gente está preparado para atender a todos os trabalhadores. E, principalmente, se possível, nesses horários estendidos e aos sábados também. Porque é um atendimento específico em que toda a equipe vai estar presente para esta finalidade. Então, consequentemente, o atendimento vai ser mais rápido, né? As filas serão menores. Mas nós estamos lá todos os dias para atendê-los. Beleza. Bom, tem perguntas chegando aqui. Depois eu encaminho para você, Renata, e para o Edmar. As duas agências vão estar com os horários diferenciados ou apenas a agência central? As duas agências. A agência lá é Boa Vista, né? Isso. A gente chama a agência de Serra da Mantiqueira, né? Uma agência que fica ali próximo ao Alvoradão, para todo mundo se localizar. Mas as duas agências terão o horário diferenciado. Beleza. Então, está aí. Isso vale para em todo o território nacional? Onde tiver a agência da Caixa, vai ser esse horário? Vai ser essa forma de atendimento? Todo o território nacional. Então, beleza. Beleza. Está aí. Presente de quase Natal, né? Já vai dar uma aquecida no começo, no final de ano, né, Edmar? Sim, ajuda bem, né, Antônio? Um pouquinho. Tinho. Cai bem para todo trabalhador. Renata, olha, muito obrigado por ter vindo. Eu espero... Eu que agradeço. A sua volta aqui outras vezes. Ok. Já inaugurou aqui o Conexão. Isso mesmo. E, Edmar, valeu. Muito obrigado por ter vindo também. Agradeço a abertura. E a gente vai repassando depois as informações também. Você vai comunicando com a sua audiência aí, né? Exatamente. Exatamente. Isso que eu gostaria de deixar já aqui fechado com vocês é que essas informações cheguem a nós para que nós possamos repassar a medida que vai se aproximando das datas. Exatamente os dias que começaram a abrir mais cedo. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, Renata, vocês podem voltar aqui e dar o prazer dessa visita e se lembrar. Então, gente, olha, essa foi a gerente geral da Caixa Econômica aqui de Itajubá, da Agência Central, Renata Moreira, juntamente com Edmar Ribeiro, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.